Como fazer o raio-x de um tema de redação? Bom, aqui temos uma estrutura que eu vou explicar em outro vídeo e aqui temos o tema. O nosso tema aqui, deixa eu colocar aqui, como você pode ver, o nosso tema fala sobre a saúde mental pós-pandemia no Brasil. Bom, se nós pudermos aqui fazer um raio-x bem feito, vamos fazer o quê? Dividir o tema em partes. Primeira questão aqui que a gente vê, que falamos sobre saúde mental. Deixa eu colocar um vermelho aqui, vai ser melhor. Nós falamos sobre saúde mental. E um carro passou ali, vocês escutaram. Essa saúde mental, nós vamos falar ela onde? Pós-pandemia. E essa saúde mental, pós-pandemia, ela tem que ser vista em qual contexto? Em qual recorte local? No Brasil. Então, aqui nós já temos uma, duas, três partes importantes que fazem parte de um todo, é claro. Então, lembre-se de sempre olhar separadamente, fazer esse raio-x, para depois você falar sobre o tema. Então, nós já sabemos que temos que falar sobre a pandemia, principalmente sobre pós-pandemia. Temos que falar sobre todo esse contexto no Brasil. E falaremos sobre a saúde mental. Então, preste atenção no seu tema, para que depois a gente possa fazer aqui uma introdução. Para que você consiga entender melhor, o primeiro passo é fazer um raio-x do seu tema. Então, vamos lá.